O compromisso Praia, em 17 pontos, estipula uma série de medidas a serem implementadas para melhorias na agricultura, principalmente nas regiões onde a água é um bem escasso. O documento prevê uma gestão saudável da água para a agricultura, bem como a criação de sistemas agrícolas sustentáveis, visando a Agenda 2030. Os participantes do primeiro fórum se comprometem a desenvolver políticas visando o uso sustentável da água na agricultura e colmatar as lacunas de acordo com contextos locais específicos. Se comprometem igualmente a incentivar a mutualização dos recursos e promover mecanismos financeiros para estipular ações concretas no terreno e promover a participação do setor privado e o investimento no desenvolvimento de capacidades. Para além da aposta nas tecnologias, nomeadamente a implementação de sistemas de agricultura salina sustentáveis, a fim de reforçar a segurança alimentar, nutricional e os cultivos comerciais. O encerramento do fórum ficou a cargo do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, que deixou algumas recomendações. E por isso, o próximo fórum internacional tem que, a minha proposta modesta, de dividir em duas fases. A fase do estudo dos casos concretos, a nível das ilhas, mas e com a parte científica. Porque se os senhores conferencistas, para além das experiências já encontradas aqui na ilha de Santiago, visitarem a ilha do Fogo, visitarem a ilha de São Vicente, visitarem a ilha de São Vicente, vão ficar agradados com as experiências de transformação do deserto, de terrenos rochosos em terreno arável e a produzir com alta taxa de produtividade. E utilizando as novas tecnologias e utilizando as regras modernas. Por isso, é esta a recomendação. Para terminar, queria mais uma vez agradecer a oportunidade deste fórum e manifestar a minha esperança que a UASAC será um espaço de cooperação e de luta contra as adversidades, porque passa a nossa humanidade em termos de acesso e gestão de água. O primeiro fórum internacional da UASAC sobre a escassez de água na agricultura decorreu de 19 a 22 de março na capital do país, permitindo o intercâmbio entre os diferentes parceiros.